É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games Estamos aqui galera com mais um videozinho aí falando da PSN Plus Não são esses aí do fundo, esses aí do fundo São da PSN Plus de julho, cara, de julho Nós também fizemos um vídeo com os principais rumores de julho Nenhum deles bateu, galera, mas eu acho sempre legal a gente estar aí comentando sobre os rumores O que o pessoal tá achando, o que o pessoal tá esperando, né? Os rumores são sempre muito tops, né cara? E às vezes acabam até frustrando um pouco o pessoal Lembrando galera que nenhum desses rumores é tirado da minha cabeça Eu vou deixar as fontes da onde eu tirei aí na descrição Pra vocês também poderem conferir Você concorda com algum ou não concorda? Vai deixando já aí Deixa também aí nos comentários aquele que você acha mais interessante E vamos nessa sem enrolação simbora galera E galera, começando aqui com The Division 2, cara The Division 2 é um jogaço, cara, um jogaço E esse aqui foi embalado aí no evento que teve da Ubisoft há pouco tempo aí O Ubisoft Ford, né cara? Que foi um evento aí muito top Onde eles deram pra galera do PC ali o Watch Dogs 2 Que também entrou aí na lista de rumores Mas aquelas mais informais, né? Do pessoal falando, ah, pode ser que já que deram pro PC Vão dar também o Watch Dogs 2 para o PS4 Contudo, eu acho pouco provável que ele acabou de entrar no catálogo da PS Now, né? Seria algo meio estranho se viesse o Watch Dogs Por isso, criaram aí esse rumor, né? Do The Division 2, cara Eu tenho esse jogo, acho muito bom Curto o 1 e o 2, cara São jogos bem legais mesmo Lembrando que o link, cara Da onde eu tirei todos esses rumores Vai estar aqui embaixo na descrição Não é nada tirado da minha cabeça Mas, se for, o que você acha? Eu acho uma boa opção esse joguinho aí Já teve baratinho na PSN Eu acho que é bem viável É possível E vamos pra próxima aí Bem galera, outro rumor É o game Bloodstained, cara Esse jogo que vocês estão vendo aí em cima Cara, é um jogo muito interessante também Eu particularmente gostaria muito se esse rumor se confirmasse Bloodstained é um jogo muito na pegada ali do Castlevania Pra galera das antigas Mais tiozão assim Igual o Katsu aqui Cara, eu acho uma pegada bem legal Como vocês podem conferir aí Essa pequena gameplay aí O trailer, na verdade Do jogo que tá passando pra vocês O que você acha? Bloodstained é uma boa opção? E vamos lá pra próxima E entre os rumores também temos o Game Prey, cara Esse jogo de ação futurista aí Ficção científica Um jogo assim Bem interessante mesmo E se ele vier Eu acho que seria muito legal Eu não tenho também esse jogo na minha coleção ainda E ficaria assim Bem satisfeito Não é um jogo tão recente Ali de 2016 E acho que seria uma opção aí Bem viável mesmo Como vocês estão conferindo aí o gameplay Aí no fundo, cara É um jogo aí que mistura muita coisa Tem um pouquinho ali Meio que de suspense também, né cara Parece legal Olhando assim Me lembra um pouquinho também ali Uma pegada meio Dead Space Ou eu tô viajando Posso estar viajando também? Deixa aí no comentário E só vai Vamos aí pra próxima opção, cara Bem galera Outra opção aí Seria o Tekken Mano Tekken 7 É um jogo de luta Também é um tipo de jogo E eu acho que é bem possível de entrar Apesar de ser da Bandai, né Da Nanko É um jogo que eu acho bem interessante Não é um jogo que agrada todo mundo, né Mas eu acho que seria uma opção aí bem atrativa Tekkenzinho aí e tal Pra relembrar os velhos tempos Que o Katsu jogava lá nos primórdios Seria legal aí jogar um Tekkenzinho sim Eu não tenho esse jogo E se vier Seria uma opção bem interessante mesmo Não vou dizer que criei hype Até porque a lista só tem jogos bons, né É sempre assim Nos rumores sempre tem jogos muito bons E às vezes a lista nos frustra um pouco Então não vamos criar hype Mas quem sabe aí não venha um Tekkenzinho É uma opção Se não me engano esse jogo tem até um portzinho ali pra VR Pra fazer alguma coisinha Eu testaria Acho bem interessante sim Quem sabe, né E bem, galera Outra opção que comentaram E aí é um jogo de corrida, né, cara Parece que faz um tempo que eles não dão realmente Um jogo de corrida É esse daí, cara Que é um jogo que me chama a atenção Desde o seu lançamento Wackfest, cara É um jogo no estilo ali Destruction Derby, cara Jogo de destruição de carro Corrida, tudo misturado Eu achei muito interessante esse jogo Não sei se ele é tão provável assim Mas está entre os principais rumores E esse aqui Fecha a nossa lista aí De principais rumores Pra PSN Plus De agosto de 2020 E aí, o que você achou? Acha que algum desses realmente é viável? Qual seria as suas apostas Se algum desses aqui Ou algum outro Você deixa aí no comentário pra gente E a gente vai olhando Vai analisando Gosta desse tipo de vídeo Cara, já vai largando aquele like Que ajuda muito Na divulgação do vídeo e do canal Como eu disse Não é a minha intenção aqui Esgotar ou dizer Vai ser esse Mas trazer pra vocês Os principais rumores Eu particularmente acho bem legal Se você curte Deixa o like Não é inscrito ainda É uma ótima hora pra isso Eu vou ficando por aqui Deixa a tua lista aí embaixo Até a próxima Valeu E fui galera